Ó pessoal, temos aqui a prata da casa, o Centro Comunitário da Vila Nova. Ele tem o tema como os idosos em revolução, o assunto é do Hélio Costa, as cantigas é do Fernando Alvarim, a música é do grupo, é composto por 31 elementos e a duração é de 30 minutos. Palmas para ele. Um, dois, três. 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 Passear, a embarcar e pesar a liberdade Só que o dinheiro acaba por faltar E é então para cobrar a sua vontade Igual com a luz e a cabeça de salve Ora, bom dia, como estão? Bom dia, senhor diretor Oh, está mesmo um dia de verão Está um lindo dia? Sim, senhor Ah, senhor diretor Diga Eu tenho uma pergunta para fazer ao senhor Faça favor O almoço, o que é? Oh, senhora Madalena Vai ser o mesmo dos outros dias Uma canjinha com trias Pão, marmelade e café Outra vez canja Come-a com a puta da cara Já não vejo canja à minha frente Foi o que disse, senhora Clara? Eu disse que era muito bom, senhor diretor Que se comia lindamente Canjinha de galinha aqui é muito vitaminada É, sim, senhor Ah, como ainda aqui não é nada uma beleza Oh, que nos balde É que uma pessoa dá aqui 100% É que senão a gente morria com todos Com fraqueza Ah, vocês, eu estou aqui a perdoar Mas este meu juízo não para de maquiné Nas partidas que a vida nos faz Eu estava mesmo agora aqui a pensar Que é que me vale o criado Uma rapariga e um rapaz Olha, e os meus vieram para aqui a perdoar E estão aí fora a que zoar Cada um da sua forma E só se lembrem de viver-se de ter Quando começam a cheirar Que já recebem a minha reforma Olha, Alzira, a gente vive no mundo em guiamos E tem uma filha no panavá Que nem sequer dias Menzamos se ela se lembra de profinar para cá Ah, meninas, e o meu filho Eu não quero ficar mal com o meu Mas tudo irão ultimamente dando a mal receio Eu quero por força que passe A minha casa para o meu dia E isso eu nunca vou fazer E eu tenho a filha a morar no pesqueiro Que sempre que precisa de dinheiro Vem cá e dá-me beijos pedões Mas quando apanham 20 anos Só se lembra da sua mãe Quando precisa de dinheiro outra vez Há vocês Nosso senhor faz tudo com o meu Haddad Mas ele não teve tão muita gente Ele nunca devia ter levado Os nossos maridos à nossa frente Oh, Madalena Olha que eu também então era bem casada E sempre me dei bem como é que o Mendes Mas então na pequenidade chateada Dele tem morrido à minha frente É porque ele cortado já estava Que nem no inverno prestava Para me dar uma pisca de calor E quanto ao rosto então Pastinho ou baga de feijão Cheia de pico e de louro Desde que nós estávamos a bolizar Desde que os meus olhos voltam a fugir do ar E o cliente se tem pra entrar Quando o cruzeiro que ele vai se dar É intercalizar a liberdade Só que o dinheiro não estava por faltar E então vai curar suas lutas Que não pudor de perder o seu valor Olha para o projeto deste lado É uma coisa bem complicada Aqui deste lado deve ficar a sala e a porta da entrada Aqui deve ser o quarto da Anica Deste lado deve ser o de Marçal E queria saber para onde é que fica A porta que dá para o quintal O que é que estás a fazer com essa planta que esteja aí Ah, Madalina, tenho uma coisa para te dizer Mas tu tens de prometer Que o que vais ouvir não sai daqui Oh, Alzira Tu às vezes falas de um jeito Que até me pisas o coração E posso ter muitos defeitos Mas me xerqueira Mas sou o entanto Estava aqui a estudar a maneira De fugir a noite que vem deste lado O que é? Estás doente da minha loeira Oh, tu estás aí a brincar Ah, não, não Ainda estou a brincar contigo Isto é certinho como o preto no bronco Já que os meus filhos estão sem fora tão comunho Eu vou levantar o dinheiro todo que tenho bom Eu vou pegar naquele monte de dinheiro Vou comprar roupas novas Comer viajar Vou às ilhas, ao continente e ao estrangeiro E se esmear Mete-me num cruzoeiro E só volto quando o dinheiro acabar Ah, Alzira Tu estás bem apanhada Olha que isto fica só entre a gente Tu o viste bem Ah, a mulher fica-se cansada Eu não digo nada, nada a ninguém Ah, mas se calhar ela tem razão Pensando voando Era o que o havia de fazer também Ah, epa Isto é a minha visita Ah, o que é? E o que é que estás para aqui a desmongar? Ah, vocês O que eu vou dizer a vocês Não é para dizer a ninguém Ah, claro que a gente não diz nada Alzira esta noite vai fugir de loa Pau Mas o que é que essa mulher vai fazer? Olhem vocês Aquela Alzira nunca apostou Ora, ela esteve para aqui a dizer Já que os filhos dela não se importam saber Vá a desmongar aquilo que nunca desmongou Ah, porquê? Eu podia estar mesmo no fundo da miséria Eu Eu nunca faço essa asneira Há aquele Uma mulher que é séria não faz coisas dessa maneira Outra vez Isto não são horas de estarem aqui a conversar Já deviam atestar todos na cama Cada um para o seu quarto Toca a andar Toca a andar Estes velhos são sempre o mesmo drama Há muito velho que aqui está Passa o dia numa lamentação É com dois daqui É dois dali É dois da glória É das pernas É das costas É de cubo de coração Eles lamentam de tal maneira Que até os levamos aos doutores Mas para dançarem E darem a língua a noite inteira Aí estão sempre prontos Já não há dois Merece que estão todos a demunho Se eles me empanham a fugir Temos uma noite temporais Ei, ei, é que o espera é a demunho Apresenta o que quiser Ah, filha Tu o que é que fazes aqui? Ah, eu vou para o meu lugar que tu vões Ai, esta bengala às vezes dá-me um trabalhão E tu para onde é que vais passar mal? Ih, vou para o mesmo lugar que vocês vão Ah, foi a Medelina que disse Não, 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 não Não, não, não Era a esgraçá-lo Era a esgraçá-lo uma perna para cada lado Ah, eu lhe deixei E tu o que é que fazes aqui? Bom, eu vou gusar antes de morrer Aquele que já devia ter gusado Isto não era para ser assim Mas pronto, vamos fugir ali pela porta da gusura Acaba Ei, espera vocês por moir Ainda vou ficar aqui salsinha Ah, grandessíssima confiável Tu prometeste não contar nada E foste contar a toda a gente Ai, não contei, confia em mim Eles para estarem todos aqui assim Foi porque vieram certamente Olha, mas agora vamos a safar daqui De uma maneira bem acaçapada É que se o diretor aparece aqui E a gente vai achar a porta apertada Ah, sim, da maneira que ela maufluando Se nos apanha nesta alhada Bota a gente todas um ano A comer pão com marmelada Música Oh, senhora Madalena Senhora Alzira Oh, senhor Luís Será que lá Senhora Conceição Ora, que parece mentira Mas essas velhas onde estão? Uma coisa posso garantir Ontem à noite elas estavam em todas a dormir Mas nos quartos ainda vejo ninguém Será que elas fugiram? Será que foram raptadas? Ai, ai, isto não me está a cheirar nada bem Já vou lá resolver assuntos Estou Estou Ok, está lá Se vos falo a Marta Oh, Marta É mesmo descontrolado Não me consigo esquecer de ti Outra vez tu? Mas eu agora tenho que estar calado A minha esposa está aqui Está na cozinha a vedeia a canjinha Um beijinho para ti e para a tua mãe Está bem? Mais logo um beijinho para ti Está lá Está lá Estou Estou A sua chamada está em espera Por favor, não desligue Oh, senhor Mas isso é um caso urgente Já está em espera Por favor, pode ligar Obrigado Estou Sim A sua chamada está em espera Por favor, não desligue É brinquedo Estou, estou Estou Estou, estou Sim Ah, Marta Outra vez Agora não posso Estou mais logo Ah, não Estou Sim É da Polícia da Praia que está a falar Sim Daqui fala o Hugo Aqui em Bragada Era só para participar Desapareci-me daqui de lá 5 idosos a noite passada Muito obrigado Ah, Kela Tu estás numa beleza infinda Já não é a primeira pessoa que eu acho É, mas tu também estás muito linda E tu não viste nada ainda Isto agora ou vai ou racha Já comprei uns sapatos novos Uma saia e uma blusa Na loja de bom Antônio Carrinho Olha, eu comprei uns biquínis Para ir para a praia Daqueles que têm a crescura do atilho Tu não estás bem vendo? Tu não me digas que os vasos usam? E por que não? O que a penuita parece-me estruar Ora, queres ver? Vem penuitos, ora Estás a ver? Olha, meus vizinhos Apenas, abençoada agora Que a gente saiu daquele lado para fora E tu onde é que estiveste Se não apareces a gente agora? Ah, de quê? Em junho Eu fui à agência de viagens Comprar Uma passagem para embarcar Antes de uma hora O resto do dinheiro Agora é tudo para gastar O meu filho pode-se matar Até se pode-se falar Daquilo Eu não tenho mais nada a ver Desculpe, desculpe Eu ando à procura de uns idosos Que me fugiram à noite passada do ar As senhoras, por acaso, não viram Nenhum deles aqui a passar Ah, senhor, e vim agora mesmo dali Não vi ninguém dessa gente Mesmo estuda esta vista aqui Que nem vejo um palma à minha frente As pessoas que o senhor procura É quatro velhas e um velho de camisa preta É isso mesmo Oh, então o senhor vai ter muito que andar Porque essas velhas a abecoar Iam quase a chegar À mata da serreta Ai, que diabo Mas isso é para o lado lá da ilha Muito obrigada Vou para a escola-los imediatamente Adeus Obrigada Vá comigo para os automóveis Anda lá Olha a sua carada mais estranha Ah, que iniciei um concurso da televisão para guiar Ah, Madelinha Será que ele mesmo não conheceu a gente? Talvez não Ai, se o meu coração não te fez uma pilha Eu tinha morrido agora aqui depois E cá vou tomar um calmante Que até vai ver a hora e o gestante Que ele reconhecia a gente Ah, vocês A gente vem com celuadas Acabamos de ter uma grande refeição Comemos duas espetadas De lulas e de camarote Então isso foi um almoço de gala Por isso tu vinhas sempre em gala E tu andas sempre em gala E vi-lhes perder-te nessa correria Quando eu comia canja todos os dias No hora que eu puxava da bengala para andar Devido à fraqueza daquela que muda Mas agora há algumas espetadas À vocês E tenho estas pernas Tão desempenadas Como nunca as tive na minha vida Olha, as minhas beldantes Ah, dequê Nunca ofereci nada a vocês Mas eu vou-vos oferecer desta vez Um prémio de primeiro Ora, minhas filhas A gente vai durante um mês Numa viagem cruzeira Daqui para o Rio de Janeiro Despeus Vamos subir acima Às linhas de Fuji E a seguir Vamos lá para baixo Para o Cucuba E depois vamos Para o centro Para o nosso velho contínuo Vocês sabem onde é que a gente vai finalizar? Não com o Aldas Freiras da Madeira Ai, tu és um amigo maravilhoso E é que sempre sim Um dia visitar a Ilha da Madeira Ai, se eu encontrá-la um brasileiro Vai, jeitoso E trago-lá comigo para a terceira Isto vai ser uma viagem maravilhosa Isto vai ser uma viagem muito suena E se eu encontrá-la Uma brasileira Redonda Mas muito jeitosa Ah, meu amigo Que se acaba a miséria Ai, eu estou para aqui a pensar Como nunca fui para essas terras estrangeiras Será que eu vou poder usar os meus biquinis Naquelas praias brasileiras? Quem é que te diz que não podes? É que lá que podes É porque Aquilo lá fazem montes de calor Olha Tu quando estivés Bastante bronzeada E se eu estiver a preparar um fim de torro Tu és a primeira dama a ser contratada Estes iguais nos fazem a revolução Desde o que os revolvemos e doar E aqui é que se lembra o litoral Para o que o jeito vieres passear É inventar e usar a liberdade Só que o dinheiro acaba por faltar E então vai durar sua vontade Que todos os que têm que estar ao lado Um mês já se passou Com buscas constantemente E ainda ninguém me encontrou Rastos daquela gente Oh, meus amigos É presente É presente de vocês A gente já chegou à ilha terceira Isto vai ser uma viagem Que é lembrada A toda hora O pior é que estamos sem dinheiro na carteira E o que é que vai ser da gente agora? Não há remesso de alguém Para o lar Como a Cângela outra vez É, mas é se eles aceitearem Depois da terraçada que a gente fez E agora é que estamos bem tramados O que será que o diretor nos vai dizer? Ah, a gente diz que fomos raptados Ah, o que é tão que fomos roubados E que tivemos mesmo A maioria de moço E agora? Eu agora não sei se é de rir Se é de chorar Ou se é de brigar Mas no fundo é de confessar Estou feliz porque vocês voltaram Agora antes de me começar a enervar Comecem lá depressa a contar Para onde foi Para onde foi Que vossas excelências andaram? Ah, 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 ah Mônio Quanto a esse drama A gente estava cada qual na sua cama Como você se lembra certamente De repente Entram-me aqueles três bandidos Incapuçados Fortemente musculados Apanharam-nos para as basórias E levaram-me a gente Eram três almas Muito mal encaradas Epa E nunca na vida Me vi tanto aflito Até nos levaram Para uma gruta de cobritos Eu até pensei que íamos Morrer das mãos Dos tais malvados Até tivemos duas semanas Sem comer O senhor nem queira saber Da forma que fomos humilhados Mas Mas vocês estão vestidos lindamente E se não era As roupas que usavam aqui no lar Pois os tais bandidos Obrigaram a gente A ir para uma discoteca dançar Até me obrigaram a fazer Striptease Para aquela gente ver Na tal discoteca Ou tal dia Mas quando comecei a despir Começou toda a gente a fugir A discoteca Ficou vazia E depois levaram a gente Para uma gruta nos viveiros E então hoje Por volta das das e tal Abastei lá De aos bombeiros Que levaram a gente Para o hospital E qual foram então Os resultados? O qual? Ah pá A gente fez lá Carradas de gado Raios de navias Até fomos Bem examinados Outro leirão Doutor Tobias É que diz Que tem os intestinos Todos inflamados E que tem que passar a comer E que tem que passar a comer Um estragonado Todos os dias Então isso quer dizer? Olha, quer dizer Que durante muitos Doias A gente corre o risco De morrer Se a gente Com o pneu Há que morrer Caja de galinha Com a prias Morrer não E se nem pensar Para sustos Já passei uma vez Venham cá Venham cá Que eu vou arranjar Uma minta melhor Para vocês Vem cá Vem cá Vem cá Vem ver Que vamos passar a comer Espetadas de lulas E camarão Ó meninas Isto já correu Tudo muito bom A gente agora Vai passar a guardar Cinquenta erros Mas Quando for para o carnaval Que vamo A gente fomos de loura Outra vez Este fio É o que está Que há revolução E juntos Os reis Ao banhar Fugir do ar Desde aqui É que se lembra O ventão Como no cruzeiro Os dias Passear Embarcar E usar A liberdade Só que o dinheiro Acaba por faltar E é então Vem comprar Suas voltades Que vão ver O ventão E tem que Revençar O mar O assunto Terminou Eis o caso Consumado E a quem Nos abraçou Fica o nosso Obrigado Fica tamanho O conselho Ninguém Queira Engolir Sapos Ninguém Diga Que é velho Porque velhos São os trapos Estes E nossos Fazem Grande Revolução E juntas Versão É Constituar E daqui É que se lembra O ventão Por No cruzeiro Os dias Passear A embarcar Inflar A liberdade Só que o dinheiro Acaba por faltar E é então Vem comprar Sua vontade Que vamos Os dois Têm que Revençar Ao lar Ai que saudade Já começo A sentir Saudades Que marcam Sempre a nossa vida Ai quem me dera Não termos Que partir Bem chega a hora Triste da despedida Vamos partir Chegou a ocasião Temos que seguir O nosso caminho Mas bem no fundo De cada coração Todos levamos Este enorme carinho Vamos seguir Criagem De feito Com o seu lado Com a imagem D'esta forma Durado O tempo Se renova Mas o apoio Se sente É nossa E lembra De nos acordar Lindo o percépio Que aqui está montado Que a estrela Guie o vosso caminho Que cada um De vós Seja abençoado E que na vida Ninguém Sinta sozinho Em vós Deixamos Desta mensagem Que por saber Que proveitos A vida dura Que saibam Sempre encontrar Coragem Para enfrentar Os momentos De amargura Vamos seguir Criagem De feito Com o seu lado De forma Imagem D'este povo Adorado O tempo Se renova Mas o apoio É sete Em meu céu E na mão Batimos É portaventa Adorado Adeus Adeus amigos De qualquer condição Adeus aos jovens Que seguem os seus trilhos Adeus aos pais Que de tanto Sem perdão Por um sorriso No rosto Dos seus filhos Adeus mais velho De forma internecida Sei que são todos Um poço De afetos Capazes de trocar A própria vida Para que nada Falta aos seus Queridos netos Vamos seguir Viagens De ver O consulado De toda Imagem D'este povo Adorado O tempo Se renova Mas o apoio É sete É a nossa Vila nova Vimos a porta aberta A Vila nova Que é de vocês todos Hospitaleira E se o tempo não muda Com os carros Assinalando os boldos E a proteção Da senhora da ajuda Ó linda terra Que amamos tanto Mais do que outra No mundo inteiro Abençoada Pelo Espírito Santo Que é o nosso Santo Padroeiro Vamos seguir Viagens De ver O consulado De toda Imagem D'este povo Adorado O tempo Se renova Mas o apoio É sete É a nossa Vila nova Vimos a porta aberta 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL